Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki e galera, hora de continuar com a nossa maravilhosa campanha aqui de Hearts of Iron 4 Jogando com o Império Polaco-Lituano Sejam todos bem-vindos galera, muito obrigado a todo mundo que está assistindo E galera, vamos lá, vamos continuar a nossa campanha aqui Por enquanto, deixa eu até olhar uma coisa aqui Isso aqui é o que aumenta para 40 né Não necessariamente eu preciso daquela invasão para conseguir fazer isso aqui Na verdade, eu sinceramente acho que nós meio que estamos prontos aqui Vamos ser ousados né galera, vamos ser ousados Chance de dar errado, enorme Enorme chance de dar errado Mas let's go, gerar um novo comandante aqui, boa Então você meu querido, vai dar suporte a invasão naval Aqui e aqui E let's go Será que isso vai acontecer? Não sei, não sei, não sei Só vamos ver o que ele vai fazer Além disso, eu estava dando uma olhada aqui Acho que tem uns caras que evoluíram galera E a gente acabou não pegando trade nenhuma Esse cara aqui ainda não pegou, ele está quase pegando o Mago da Logística Seria maravilhoso Organizador, velocidade de planejamento e tal Especialista em divisões Progresso está em 5% Quanto para o Mago da Logística? Não tenho a mesma ideia Acho que na verdade ele não está progredindo para cá ainda não Sinceramente acho que ele não progrediu para cá ainda não Eu tenho essas três aqui, isso está ok Ah, beleza Eventualmente, quem sabe, talvez No entanto Acho que daria para ver né Especialista em ataque urbano É não, ele está pegando ali funcionário habilidoso Está pegando outras coisas, infelizmente Tá bom Esse general aqui não tem nada para evoluir Esse aqui também não Aqui infelizmente eu estou sem general Lembrando que esses caras estão aqui embaixo Eu preciso de um general para ele Não dá para deixar sem general Esses caras aqui na minha divisão de elite Esse cara aqui inclusive evoluiu Ele só tem guerrilheiro, sério? No Cara, o que você está evoluindo? 80% de organizador Tá bom, isso é bom E de infantaria 80% também Tá, ele vai pegar organizador Que não é nem um pouco ruim Velocidade de planejamento e tal Está de boa Estou tranquilo Com ele pegando isso aqui Principalmente porque isso aqui habilita Essas três, tá E isso aqui O Magda Logística é tipo Insanamente insano E as outras coisas também são ok Mas Magda Logística é tipo O ápice do ápice do ápice De um comandante Então beleza Infelizmente ele não pegou nada Eu juro lá que ele teria pegado Ele teria pego né Melhor dizer Mas aparentemente Ninguém aqui Está evoluindo Esses caras aqui Eu precisaria de mais exército neles Mas por enquanto Eu estou tão sem manpower Que eu não vou me dar o luxo De fazer isso Uma das coisas que eu poderia fazer também É subir isso aqui Para 5% eventualmente Mas para isso Eu preciso de pontos diplomáticos Que estão sendo derretidos Por conta dos meus focos E coisas desse tipo Inclusive Deixa eu ver como é que está Os reparos aqui Oh God Oh God Oh God Olha a destruição Que as minhas revoltas Estão fazendo galera Tipo isso aqui é insanidade total Tá Isso aqui é insanidade total Deixa eu colocar Essas fábricas aqui Lá em cima Porque elas são Primordialmente né Do que a gente precisa Então Arruma as fábricas aí E depois arruma o resto Isso está vindo galera Muito por conta Dos meus territórios ocupados Inclusive Lendo o comentário De vocês Assim galera Vocês estão bem atrasados Na série ainda Mas alguém já percebeu Que eu esqueci de colocar O MP aqui Oh Uau Você não colocou o MP Eu falei Putz É mesmo E isso explica Por que a polícia Está sofrendo tanto Tá bom Então aquilo ali É uma das coisas Que a gente tem que fazer Colocar O MP Aqui Tá bom Mas para isso A gente precisa de Experiência de exército Por enquanto a gente não tem Então let's go Vamos ver o que vai dar Aqui na operação Invasão Ao Reino Unido Vamos acabar com essa Guerra aqui Tá bom galera Tá rolando Invasão naval dos caras Aonde Aqui Isso aí O Hike se vira Tô nem Pro Hike Não Onde estão meus naviozinhos Cadê eles Não confesso Que eu não estou vendo Cadê vocês O que O que Vocês não estão patrulhando aqui Qual o problema Tem uma invasão naval ali Pra acontecer Let's go Patrulha então Vai Vamos ver se a patrulha aqui Vai ser o suficiente Patrulhou aqui Tá beleza Oh God Não Bate retirada Socorro Avoid Não Deu ruim né galera Deu péssimo Isso aqui Deixa eu Cara eu quero ver a batalha Qual o problema Ok Na verdade Deu melhor do que eu achava Agora ele tá ali Só que aqui Não tem Visão É isso É Ele avista um negócio Mas não dá pra disparar A invasão naval Não é o suficiente É isso E fora que nós somos destruídos Aqui Yay Yay Oh God Sabia que não ia ser tão fácil Assim né galera Não iria ser tão fácil Assim Deixa eu expletar Esse cara em dois Deixa eu expletar Na verdade Até Até Diferente Oh Não Não O que que eu tô fazendo Não O que que eu tô fazendo Galera O AK não sabe jogar Isso aqui mais Splita Aqui Cria nova Força-tarefa Eu quero Deus do céu Não quero clicar aqui Metade de novo Aí Agora sim E agora Cria nova Força-tarefa Yes Exato Pronto 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 Agora sim E daí Você vai Fazer aqui e aqui Agora sim Agora minha invasão naval Vai sair Pronto Partiu Partiu Reino Unido Partiu Reino Unido Let's go Eu Eu Believe Nunca Duvidei Vamos Revelar Isso aqui Daqui a pouco Vamos chegar mais próximo Daí a gente revela Agora É a hora do Surprise Motherfucker Surprise Oh god Ah meus Coisas estão ali Ok Surprise Reino Unido Olha quem chegou Pra te dar um oi Isso aqui a gente vai ter que esperar um pouquinho Vamos dar uma segurada Já já a gente evolui Aquilo lá Isso aqui 324 dias também Também demora bastante Um ano A frente do tempo Melhor Olhar outras coisas Inclusive eu tenho que descer aqui nos caças Eventualmente Onde eu dei o tático Isso aqui são todas as coisas que a gente tem que pegar Isso aqui está bem a frente do tempo Mas eu prefiro pegar aquilo ali Do que qualquer outra coisa Se for pegar alguma coisa a frente do tempo Isso aqui também está a frente do tempo Isso aqui é maravilhoso Engenheiros também A frente do tempo não é ruim E essas coisas aqui também estão a frente do tempo Ok Eu vou pegar engenheiros primeiro Eu sinceramente acho engenheiros insano Você está me mandando armas Eu aceito Vamos descer aqui Hello there Hello there Hello there Hello there Ah galera Olha quem está desprevenido Para valer Para variar né Melhor dizendo Para variar Olha quem está desprevenido Só vem meus queridos Só vem Só ataca Só ataca Esses caras aqui não foram Por favor Se unam aqui Se unam ali Ah Deixa eu inclusive tirar essa linha de retirada de vocês Por favor vai Vamos ver aqui em cima a galera chegando Por que vocês não estão indo Só vai Só vai Só vai Isso aqui é presa fácil Só vai Só vai Ah Vocês Deixa eu tirar vocês dessas divisões aqui Hello there Adoro galera Ah Reino Unido Reino Unido What to do What to do What to do Né meu caro Garoto Ah Por favor vocês e vocês Venham pra cá E Venham Pra cá Só vai Também Só Vai Ah Você venha pra cá Você venha pra cá Você venha pra cá Você já atravessa desse lado Você pega Indyburgo Vai lá em Gaslow Vai lá em Gaslow Você Você venha pra cá Pra cá E pra cá Você faça isso e isso Você faça isso e isso Você faça isso e isso Pronto Pronto Ok Ordens manuais aqui pra coisa Ir mais rápido Tá Importantíssimo Ok Wow Haha Ups Ups Todo mundo andando né Legal Ok Tranquilo Espero que as minhas forças Estejam chegando também Inclusive Eu quero construir aqui Uma linha Também de ataque Vocês venham pra cá E vocês vão atacar Nessa direção Nessa direção Let's go Tá Acho que aqui tinha uma Linha de defesa Vocês por favor saiam Ok Esses caras aqui por algum motivo Ah agora foram Ok Agora foram Eu sei que eles não estavam indo Por favor Se unam ali Que é importantíssimo Essa junta aí Essa junta é tipo Insanamente importante Ok Eu acho que não tem mais nada Aqui pra cima Mas por garantia Tá Eu vou fazer esse cara Andar até lá em cima Ele deveria estar indo Mas por algum motivo Não tá Deixa eu pegar Todas essas tranqueiras Aqui Tirar todas as bordas Do Reino Unido Depois a gente pega o resto Você vai pra cá Pra cá Pra cá Vamos dar uma encurtada Aqui Perfeito Aquela unidade ali Tá fazendo isso Você ataca aqui E depois pra cá Você pode invadir Esse lado Na verdade Vem pra cá Vai Pega isso aqui Depois Faça o que você tem que fazer Oh Crap Tá Deixa eu aceitar Isso aqui também Estamos fazendo A diferença Oh Você tá me espancando Aqui pô Pera aí Amizade Eu vou perder uma unidade Aqui Isso não é bom Hum Isso aqui é mais importante Por favor Invada aqui Só vamos Deixa esses caras Recuperar um pouquinho De coisa Acho que isso aqui Salvou aquela unidade Ou talvez não Talvez não Não Aquela unidade lá Morreu Já era Vocês vão chegar ali antes Oh Meu Deus Contou como invasão Oh não Deixa eu Não consigo ativar Mais uma coisa Que eu consigo ativar É nossa polícia Galera Vamos ativar A nossa polícia Aqui A polícia dá Coloca a polícia Aí que o poder de supressão Vai lá Embaixo Lá em cima Aliás Perdão Esse cara aqui Tá fazendo o que ele tem que fazer Esses caras estão vindo Acho que por enquanto Tá ok Vamos continuar invadindo Por favor Infelizmente aquela invasão Ali deu errado Tem problema A gente cancela ali Esses caras eventualmente Vão dar a volta Esses caras estão invadindo Bem rápido Bugara mudou o estado De cromático comigo Parou de me dar equipamento Bugara Não faz isso não Amizade Deixa esses caras Continuarem Invadindo aqui Legal Eu consigo Tá bom Vocês estão invadindo ali Não tem problema Pode invadir Eu não posso deixar o Reino Unido Se fortalecer aqui Porque se eu esperar Ele se fortalecer A coisa fica bem Complicada Por favor Vem aqui pra baixo Você também vem aqui pra baixo Você é o cara Não Você é o cara Que tá andando tudo aqui Você já Ajuda aqui Aliás Você também vem aqui pra baixo Pronto É isso Let's go Estão segurando aqui Barrando minha invasão Tá vendo Esperado também Né galera Vocês deveriam Estão estar ativo aqui Deixa eu aumentar um pouquinho Essa linha aqui O que que tá rolando Combate naval Vocês estão destruindo exatamente Meus Meus Exércitos Felizmente eu não posso fazer Grandes coisas aqui Ah Foram liberados Ok Melhor ainda Legal Ah Cara Eu preciso mesmo Pegar isso aqui Pegando aquilo ali Eu tô feliz O que que tá rolando Uou Uou O que que rolou Pera Tô de greve Minhas horas Estão de greve Edificações Não Não estão What Why Pera Ah Você decidiu Você decidiu Fechar né Hum I see Estados Unidos Manda aí pra nós É nós Pro menos os Estados Unidos Tá longe pra caramba Mas se não for ele Quem vai mandar Eu preciso de Preciso de 32 unidades Não Preciso É Preciso de 40 unidades Tá Pera aí França Manda 24 Ah Você Manda mais 16 Pronto Você não tá entregando Você não está entregando Ah Você manda 8 aí E Estados Unidos Manda 1 Pronto Vai ser alguma coisa assim E Se não der Não deu né Se não der Não deu Vamos Fabricar mais Navios Aqui Cadê Submarino Ok Faz aí É nós Lá em Densing Por favor Cadê Ok Densing E é isso Meus navios Estão fazendo Zueira ali Ainda Tranquilo E esses caras Já eram E esses caras Já eram Galera Por favor Tome isso aqui Que é Importantíssimo É importante Tomar essa posição Essa posição Que é Extremamente importante Você vai tomar E fazer pra cá Vai tomar E fazer pra cá E esses caras Vão vir pra cá Pra cá E atacar Aqui Metade Vai vir pra cá Pra cá E pra cá Ok Ordens manuais Galera Sempre são Melhores Tá Só que se eu não Forçar essa passada Aqui eu não consigo Passar Inclusive esse cara Aqui tá passando Pra cá Será que você Viesse pra cá Depois Você vai vir pra cá Pra cá E pra cá Pronto Ok A gente vai conseguir Ele forçar Eu acho Não conseguimos Não tem problema Esse cara aqui Deixou Eu passar Perfeito Agora Esses caras Aqui Você Tá correto Um desses caras Não está Correto Pra cá Os caras Estão deixando Londres ali Na real Pera aí Estão abandonando Londres Interessante Não Deixa o cara Abandonar Londres Tá zoando Ok Tentar ganhar Aquela posição Não está fácil Vocês Por favor Invadam Aqui Esse lugar Aqui É muito importante Invadir Pera aí Que eu já Vejo isso Você vai vir Pra cá E pra cá Não consigo Clicar Você vai vir Pra cá E pra cá Pra cá E pra cá Pra cá E pra cá Pronto Agora sim E você Só vai Pra ali É Isso Tá ok Produção Legal Mais produção Pra gente Isso aqui Ainda está muito A frente do tempo Dois anos Ainda vou dar uma segurada Aqui são coisas A frente do tempo Né galera Eu vou Pesquisar agora Tem algumas Opções aqui Na verdade Artilharia A frente do tempo Não é ruim Mas eu meio que Quero descer Aqui nos caças Vamos aproveitar Caças e bombardeio Tático São coisas Necessárias Pra gente Então Vamos aproveitar isso Ah O que vocês estão Fazendo parados Aqui Tá Por favor Venham Pra cá Pra cá Vamos fazer isso Ancelar essas divisões Aqui Daí vocês façam isso 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 Ok Tentar dar uma cortada Aqui nesse exército Aqui é uma parte complicada De descer mesmo Galera Porque Tem muita travessia De rio aqui Tá vendo Isso aqui pode Me complicar um pouquinho Deixa eu travar Esse cara aqui Um pouquinho Eu preciso de mais Alguém aqui Pra travar É importante Tá Senão Eu não consigo Andar pra cá Você venha Aqui e aqui Por favor A gente tem que ir Atravessando isso aqui O mais rápido possível Não dando tempo Pra esses caras Se recuperarem Porque se eles se recuperam Eu tenho problemas Você vem pra cá E pra cá Esses caras aqui Estão andando Estão andando Ok Você Tá correto Você Tá forçando ali Beleza Algumas ordens manuais Ali são necessárias Porque senão A gente tem problemas Isso não é bom Isso não é bom Isso aqui é bem ruim Deixa eu ver O que eu vou fazer Eu quero que metade De vocês Vem pra cá E façam Aquilo ali Necessário Fazer isso aqui Porque senão A gente vai perder Muita posição Se não A gente vai perder Muita posição Ali em cima E assim A gente não quer A gente não quer Que isso aconteça Eu ataque pra cá Você vem pra cá E pra cá Eu quero pegar Esse cara Esse cara Por favor Ataque aqui E aqui também Você já pode Já pode atacar aqui Esses caras Avançando aqui Por favor Avance pra cá Esse cara Eu quero que ele avance Aqui depois Pra cá Pra cortar o supply Desses caras Isso tá ok Essa fronte aqui Eu não vou conseguir Furar ainda Eu acho Consegui travar você Não Então Notem tudo Isso aqui bagunça Um pouco minha Minha vida Bagunça um pouco Minha vida Mas tudo bem Vamos dar uma segurada Aquelas unidades ali Dão uma travada Sim Cara Eu tomei Londres Não era necessariamente O que eu queria Mas tudo bem Vocês atacam aqui Vocês atacam aqui Uma dessas unidades Ataca aqui Pronto Vamos forçar esse cara Aqui pra trás Ah Você fica Você vai fazer isso Isso Vai fazer Isso Isso Beleza Você vai fazer Isso E isso Vai fazer isso E isso Pronto Atravessar aqui logo Importantíssimo Você ajuda Isso aqui Vocês também Vocês também Podem ajudar aqui Atravessar esse lado Aqui de uma vez Por todas Diminuir o espaço Desses caras Por enquanto Tá ok Por enquanto Tá ok Ah Deixa eu pegar Esse cara Vamos refazer O ataque dele aqui Eu quero Eu quero que seu ataque Concentre-se Aqui Pera Isso Por favor Faça isso Aqui tem Algumas linhas Tá vendo Em particular Eu não gosto Acho que fica zoado Ahn O ataque Tá vindo de qual Delas Da primeira Pior que tem Oito regimentos Nesse exército Eu vou tirar Não tem um só Quem ficou sem coisa Você ficou Então você entra aqui De novo Legal Ahn Por enquanto Não Você ficou Cadê você Você ficou Você entra aqui Pronto Ok Ahn Eu consigo furar Isso aqui Não né Isso aqui é um ponto De defesa Complicado Pra mim Ahn Eu tenho que pegar Esse lugar aqui Provavelmente Pro Reino Unido Capitular Provavelmente Deixa eu travar Esse cara aqui Enquanto esse aqui Faz A volta Ok Fizemos a volta Esses caras aqui Caíram Por algum motivo Esses caras aqui Estão esquecendo De avançar Tem uma coisa Cara Por que o Reino Unido Ainda não caiu Ah Ainda controla Alguma coisa De alguma forma Ahn A capital dele Aparentemente É aqui agora Interessante Tem muita unidade Né Mas você Tá desprotegido Aqui Você chega lá Em que dia Em um dia Posso tentar Dar uma segurada Em você aqui Você por favor Venha pra cá Também Dar uma segurada Ahn Vamos tentar Forçar Esse ponto Aqui Isso aqui é um Ah O cara deu Reforço Eles não vão Me deixar Segurar Isso aqui Tomar esse ponto Aqui Facilmente Assim Se for Ataque Aqui Se for Ataque Aqui Me ganhando Os pontos Aqui Devagarzinho Galera Ok Legal Hum Você pode Vem pra cá E pra cá Na verdade Pode Na verdade Pode Ok Reino Unido Capitulado Com sucesso Ahn Os caras Tomaram um monte De tranqueira Aqui Não é bem justo Mas tudo bem O que eu vou fazer Aqui galera Eu vou pegar a maior Parte do Reino Unido Pra mim Vamos lá Eu quero Vou clicar aqui Na verdade Reino Unido Vou colocar aqui Tomar tudo A gente sabe que não vai tomar tudo Vai tudo bem Toma tudo E dai E dai A gente vai tirar Isso aqui também Eu tenho que fazer de Puppet E dai A gente vai tirar Um lugar Que não vale nada Por exemplo Isso aqui vale 5 É isso? Não Vale 59 53 40 Isso aqui vale 19 Ok 19 Aparentemente É o melhor Que nós vamos ter É isso Talvez Deixa eu achar galera Um segundo Primeiro turno galera Eu só vou fazer de Fantoche O Reino Unido O Raji Britânico E As Índias Orientais Então esses caras Vão ser meus Fantoches É bem importante Vocês saberem disso Não vou tomar Território nenhum Aqui basicamente Infelizmente Sobrei só com A Polônia e a Lituânia Eu perdi todo O território aqui Da Iugoslávia E perdi também Todo o território Da Hungria Porque o Raji aqui Foi agressivo Pegar esses caras Aparentemente Eles se transformaram Aqui em Puppets De alguma forma Depois a gente Pode até olhar Aí Não Os caras realmente Tomaram os territórios Foi isso que aconteceu Ok Então a gente vai Terminar o turno aqui Pum Ok Agora eu tenho Vários súditos aqui Tá vendo galera O primeiro súdito Que eu tenho que garantir É o Reino Unido É bem caro De se tomar Geralmente Eu vou tentar Aqui tomar Os arredores Até aqui Acho que tá bom Já garante Alguma coisa Ops Aqui já não dá Que dá Que dá Faltou essa ponta Aqui pro garante Ah faltou isso aqui também É De qualquer forma Não dá É bem complicado Pegar o Reino Unido Geralmente Vamos ver se o Raj É o Raj Já começou A Itália já meteu A cara ali A Itália já meteu A cara Vamos pegar aqui Então isso aqui Tá garantido Ah tem falta aqui Ok Aqui Aqui Vamos garantir mais Manpower Aqui pro Reino Unido Legal Ninguém vai pegar Essa bolinha aqui Não faz sentido Isso aqui Tá bem dividido Deixa eles dividirem aí Não tem problema nenhum Outro cara Que eu tenho que dar atenção É aqui Aqui tem a maior parte Da borracha De várias coisas aqui Que a gente precisa Eventualmente Vamos mudar aqui pro Raj Britânico E vamos tentar tomar Os arredores dele aqui Uma vez que os arredores Sejam garantidos Ninguém mais mete a cara Se bem que eu tô achando Que eles já Não desistiram Não Talvez aqui Não Aqui no meio Mais 15 Não Ok A gente termina aqui Se alguém vai meter a cara no Raj Espero que não É Meteram a cara Obviamente Vamos de novo aqui No Raj Cadê Raj britânico Pegaram aqui inclusive Vou garantir isso aqui E isso aqui Porque é óleo Legal Garantidos Então eu acho que ninguém mais mete a cara aqui E agora as índias orientais Vamos gastar pontos aqui agora Aqui é importante Aqui é importante Não consigo pegar os dois Deixa eu ver qual que eu quero mais É você mesmo E além disso Outro lugar que tem muita borracha É aqui Consigo pegar esse? Consigo Esse talvez Esse não Ok Pega esses dois aqui Vai Só pra deixar ela bonitona Aqui grandona Terminei o turno E agora eu acho que eles desistiram Porque realmente não tem mais nada Pra pegar Índias holandesas Pega aqui E aqui Índias holandesas Vai me dar problema Tá? Porque o Japão vai querer me atacar Mas Iris Ariris Raj Ok Acho que Eu sinceramente Acho que eles desistiram Legal Deu certo? Acho que deu certo Acho que não tem Literalmente mais nada Pra se pegar E os holandesas Toma aí E boa Acabaram os territórios? Não Ainda tem o do Reino Unido Que eu não tinha pego lá também Né? Deixa eu pegar aqui Reino Unido Let's go Cadê? Cadê o Reino Unido? Cara, eu tô cego Ah, tá aqui E beleza Né? Isso aqui é o Tratado de Paz Vocês viram mais ou menos Como é que eu faço aqui Né? Pra conseguir um monte de território Vamos Computar isso aqui Deixa eu pausar Vários territórios Pra gente Felizmente eu perdi um monte De fábricas Provavelmente nessa brincadeira Né? Deixa eu até ver aqui Eu estava com 40, 50 e poucas fábricas Agora eu tô com 31 Definitivamente a gente Perdeu um monte de fábricas Mas tudo bem, galera Tudo bem Foi por um bom motivo Deixa eu colocar Essas coisas aqui pra cima São fábricas Essenciais, né? Sempre é bom Você arrumar Essas fábricas primeiro Vamos dar uma olhada aqui Nos territórios ocupados Isso libera Cadê? Isso libera vocês, né? Estavam fazendo no lugar errado Vem Erradicar resistência Nessa região E você também Vem erradicar resistência Nessa região Então, perfeito Eu acabei ficando Com a Lituânia aqui E com a Romênia Que são os territórios Que eu conquistei No início do jogo, né? A Itália aqui Meteu a cara em tudo Pegou a Ingloslávia Pegou um monte De tranqueira aqui Fez alguns puppets Essa região aqui do meio Praticamente sumiu Virou um Raik alemão O Raik tá Bem, insanamente forte Agora, olha só 238 divisões Cadê? Quantas fábricas civis? 168 fábricas militares 116 civis Cara, eu tenho 60 fábricas Ai, ai Deixa eu até olhar Isso aqui É, eu basicamente Não tenho fábricas Produzindo equipamento De infantaria agora Tá vendo? Uau Uau, galera Isso é bem ruim Na real Na real Isso é horrível Tá? Perdi muita coisa aqui Contudo, a gente tem Nossos puppets Aqui pra dar uma brincada Né? E o navio Os navios Do Império Britânico Acabou ficando pra mim Certo? Galera Eu vou encerrar No próximo episódio A gente tem que capturar A Mother Russia Que não vai ser Nem um pouco fácil Até porque Provavelmente O expurgo dela Já tá acabando Não já? 41 É, vai acabar agora Inclusive 13 de julho A gente tá em fevereiro A gente tem pouco tempo aqui Pra de fato Fazer um push Nesses caras Aquele abraço do Aka Espero vê-los em breve E até mais Tchau, tchau